E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. E rapaz, é o seguinte, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer mais um deckzinho pra vocês e pra abrir mais um pouquinho aqui de baú, beleza? Eu tô com dois baús de ouro aqui, vou abrir também um baú mágico, tá legal? Mas antes disso, galera, eu só queria agradecer a todo mundo, no último vídeo eu fiz um vídeo, eu fiz um clã, né? Eu montei um clã pra gente e vocês, sem brincadeira, cara, o clã lotou em dois minutos. Tinha gente até pedindo pra eu tirar a galera pra colocar eles, manos, não peçam isso pra mim, não é moral, não é moralzinha, tá? Cara, se fosse por mim, o clã teria, sei lá, 5 mil vagas pra caber todo mundo, tá ligado? Mas infelizmente não é o caso, só cabem 50, eu também acho que é muito pouco, tá legal? Mas fazer o que, né, moço? Enfim, só vamos, galera, tô aqui com 2.194 troféus. E eu tô testando um deckzinho novo, galera, tá certo? Olha só, eu peguei um Spark na sorte, na cagada, num troféu, num troféu não, num baú da coroa, beleza? Naquele baúzinho que tu tem que coletar 10 coroas pra pegar. Foi muita sorte, mano. Eu não botei fé que ia sair alguma coisa lendária, então eu nem tava gravando, inclusive eu tava na rua, tá ligado? Eu fui só clicando assim e pá, veio o Spark. Eita! Enfim, galera. Então é o seguinte, esse deckzinho aqui é um deck que eu montei, tá legal? Baseado em mim mesmo, nos tipos de carta que eu gosto de usar. Não pesquisei, não olhei nada de ninguém, tá legal? Esse deck aqui é 100% eu, tá ligado? Enfim, galera. Temos aqui um Gigante, um Bombardeiro, um Spark, uma Princesa, um Espírito de Fogo, uma Arqueira, um Arqueiras, na verdade, né? Que são 3. Temos um Mega Servo e o Choque, tá legal? O que que eu pensei quando eu montei esse deck, galera? Eu preciso de dois, pelo menos dois monstros que vão dar muito dano no adversário. Eu quero um deck pra ruxar, tá ligado? Então eu tenho aqui o Gigante e o Spark, mas eles são muito pesados, são cartas muito pesadas. Então, pra compensar, eu peguei o que? Cartas que serviriam para defesa, tá certo? Mas que também fossem leves, como por exemplo, o Bombardeiro aqui pra acabar com o Exército de Esqueletos e com outros bichos também, mas ele acaba mais fácil com o Exército de Esqueletos. O Choque também pra essa função. A Princesa pra acabar com os ataques aéreos junto com o Espírito de Fogo. E o Mega Servo aqui para ajudar o ataque tanto do Spark quanto do Gigante, tá ligado? Então, mano, vamos lá, tá certo? Bem, antes da gente começar, pra quem é novo no canal, eu já queria dizer que eu não sou muito bom nisso aqui. Eu não sou pro player, tá legal? Eu jogo isso aqui casualmente. Então, se for pra ficar reclamando, mano, já sai do vídeo. Muito obrigado por sua visualização. E um abraço, tá legal? Enfim, galera, só vamos aqui procurar uma batalhazinha, né, alguém online. Então, partiu, testar o deckzinho novo. Beleza, galera, a gente caiu aqui contra o Thiago UFC. Mano, vamos ver, ele tem o mesmo número aqui que eu. Cara, minha mãozinha caiu leve, dá pra mandar uma ciclagem da hora aqui. Eu vou começar já com o Gigante, que eu não tô de brincadeira hoje não, tá ligado? Vamos deixar ele chegar um pouquinho mais pra frente pra eu soltar o meu Mega Servo. Opa! Eu vou soltar o meu Mega Servo aqui na esquerda pra defender esse príncipe. Jogar o choque nele também, pra ir mais rápido. Vou meter o Bombardeiro perto do Gigante. Meti certo, só vamos limpar antes do Gigante morrer, pelo amor de Deus. Vai, Bombardeiro. Ah, Bombardeiro, eu confio em ti, moço. Que isso, rapaz? Deu molinho, eu achei que ia servir só ele. Joguei aqui a Princesa, vou jogar Arqueira também. Vamos esvaziar esse campinho de ataque dele. E vamos lá. Tá legal, agora eu vou me deixar carregar um pouquinho. Tá certo, a Princesa vai atacar de longe. Então só vamos, caras. Esse ataque aqui deve estar perdido, provavelmente, cara. Vou fazer um pouquinho de dano. Não, nem um pouquinho de dano. Caramba. Tá, vou largar aqui o Mega Servo. Largar o Espírito de Fogo. Vou mandar um choque na Bruxa. E vamos segurar agora. Vamos segurar que o Mega Servo vai conseguir matar a Bruxa, eu acho. Vamos mandar a Princesa aqui na esquerda. Junto com a Arqueira. E, mano, torcer pro melhor, tá ligado? Caraca, que cara chato. Ele tá me pressionando muito, galera. Bem, vamos lá. Vamos deixar carregar aqui. É isso que eu tô falando, cara. Ele não deixa eu carregar, tá ligado? Porque, mano... Olha isso, tá ligado? Tá difícil. Ó, eu tô quase sem Elixir. Ele não deixa eu carregar o Elixir, se liga. Vamos lá. Ele tá fazendo o trabalho dele. Tem que ser assim mesmo. Porque eu tô com duas cartas muito pesadas agora no meu deck. Então eu fico meio limitado. Bem, eu já vou tacar o Gigante aqui. Vou esperar carregar um pouco pra largar o Mega Servo. Isso, mandei certo. Beleza. Vou largar o Mega Servo aqui. Vamos lá. Largar o Choque. Ai, beleza. Vai, 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 Gigante. Conto contigo, moço. Tira mais dano. Tira mais dano. Pô, tirou bastante. Tá bom. Vou largar a Princesa aqui atrás pra ajudar na defesa. Vamos lá. Largar o Bombardeiro também. Vamos deixar o Espírito de Fogo aqui pra parar isso. Pra parar o Príncipe. Beleza. Parei o Príncipe. Vamos lá. Agora é matar a Bruxa. Não vai ser difícil. Beleza. Caras, segurar um pouquinho mais aqui só. E largar o Spark junto com o Mega Servo. Ele gastou foguete. Agora vai ser a hora, moço. Choquezinho lá. Só vamos. Vai, vai, mata. Isso. Largar mais uma Princesa aqui. E vamos nessa, cara. Vamos nessa, Spark. Eu conto contigo, moço. Vai. Mata essa bagaça. Larga o Bombardeiro. Caraca, moço. Não morre. Caramba. Bem, vai morrer. Vai morrer do mesmo jeito a torre dele. Só vamos. Beleza. Ele gastou ali com os Bárbaros dele. Mas eu também gastei. Opa, gastou com o Príncipe. Vou largar o Spark já do outro lado. Junto com o Mega Servo. Beleza. Ai, vai, 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 vai. Droga. Droga. Beleza. Consegui defender. O Príncipe não vai destruir a minha torre nem nada. Então tudo bem. Vamos lá. Vou largar a Princesa aqui na direita. Junto com o Bombardeiro. E vamos torcer para o melhor aqui, moço. Está dando certo. Está empatado ainda. Nossa, velho. Que bicho chato. Eu vou largar aqui o Spark aqui atrás para matar todo mundo. E vamos contar com isso, né? Vamos lá, moço. Deixei o Espírito de Fogo também. Largar o Choquezinho ali. Show. Show de bola. Cara, segurar um pouco. Colocar o Mega Servo um pouquinho mais adiantado. Meter a Princesa aqui no meio. E vamos lá. Junto com o Bombardeiro. Beleza, beleza. Vamos lá, moço. Ah, filha da mãe. Sério? Caramba. Está legal. Está, mas sobreviveu. Sobreviveu. Largar o Espírito de Fogo aqui na frente. Vai. Ai, droga. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Estão me mandando mensagem aqui. Vai, só um tiro, só um tiro. Bela. Faltando 15 segundos, mano. Como eu disse, é um deck que eu fiz totalmente experimental, tá certo? Quase que deu ruim, mas deu boa no final. Ganhei um baú de prata. Fazer o quê, né, moço? Então, enfim. Antes disso daqui, ó. Já estou com 2.224. Vou abrir um baúzinho de ouro e um baú de prata, tá legal? Então vamos lá. Vamos ver o que veio nesse baú de prata. Veio ouro. Veio gigante. Veio cavaleiro, tá legal? E nesse baú de ouro daqui veio o quê? Veio ouro. Olha, espírito de gelo. Espírito de gelo não é da Arena 8? Eu estou na 7 ainda. Bem, ótimo. Legal. Eu estava precisando mesmo dele para fazer uns decks que vocês me pediram. Esqueleto, tá legal. Cavaleiro, boa. E coletor de elixir. Tudo bem, galera. Então é o seguinte. Vamos fazer mais uma batalha. Deixa eu ver se é isso. Só fui ter certeza, galera. Porque olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo esse bagulhinho vermelho aqui? Então, quando ele fica piscando, significa que está mutado. Então eu sempre olho aqui. Desculpa pelo áudio, né? Que eu fiquei me mexendo aqui. Provavelmente ele fez muito barulho. Desculpa por isso. Tá legal? Mas enfim, galera. O importante é que está tudo funcionando certinho aqui. Então só vamos fazer mais uma batalhazinha. Torcer para que essa dê boa também. Beleza, galera. Caí aqui contra o Tofk e do clã P.E.K.K.A. Club. Então só vamos. Eu já estou com 10 aqui de elixir. Eu vim com... Caraca, Spark logo de começo, moço. Opa! Opa! Mega servo aqui. Espírito de fogo. Já é. Vamos lá. Beleza. Ele já gastou, mano. Vamos colocar a princesa aqui. Beleza. Ele está gastando. Ele quer gastar. Ele quer gastar. Tudo bem. Vamos lá. Colocar o Spark na esquerda para eliminar esse príncipe. E aproveitar e já fazer um contra-ataque, né, galera? Vamos nessa. Nossa, ele tirou bastante vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos segurar um pouquinho. Vou largar as arqueiras aqui. Junto com o mega servo. E vou segurar o elixir para ele recarregar um pouquinho. Opa! Choque. Choque. Vai. Isso. Bela. Mata, 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 mata. Boa! Caraca! Deu tempo. Beleza. Deu para dar um dano bonito no cara, tá ligado? Então, só vamos. Cara, já vou colocando o bombardeiro aqui porque ele lançou o corredor. Tá legal. Vamos lá. Eu acabei gastando todo o elixir para prevalecer o meu ataque, tá ligado? Agora eu vou tentar carregar ele para ver qual vai ser, né? Para ver se dá boa. Vamos lá. Já estou com bastante elixir. Cara, estou com duas cartas altas demais aqui na minha mão. Tá legal. Vou largar já a princesa. Opa! Gigante. Gigante. Isso. Boa. Largar espírito de fogo aqui para dar dano neles. A princesa está golpeando de longe também. Bela! Bela ataque, assassin. Bela counter. Só vamos largar umas arqueiras aqui. E segura. Segura. Vai, princesa. Bela. A princesa conseguiu zerar aqui a horda de servos dele. Então, só vamos largar o bombardeiro. E boa. Boa. Vai. 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 Larga aqui embaixo. Ah! Eu achei que a princesa ia atacar os esqueletos. Mas ela já estava com o alvo setado. Tudo bem. Mano, falta muito pouco. Falta muito pouco mesmo para eu conseguir. Ai, tá legal. Choquezinho. Boa. Vai. Mata. 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 Isso, caras. Beleza. Vou largar já a princesa aqui. Não, ainda não. Calma. Vamos lá, galera. Colocar aqui. Colocar também a princesa. Vamos lá. Está o gigante e a princesa. Nossa. Vai. 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 Droga. 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 Mata. Mata. Droga. Filha da mãe. Tudo bem. Vai. 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 É gigante. Consegue. Só mais um. Só mais um. Nossa. Que filha da mãe. Tudo bem. Vamos lá. Mano, agora eu tenho que atacar com tudo. Ah, não. Ele está com oito. Ele está com oito. É só mandar o choque. Não pensei direito. Ô, louco, rapaz. Vamos lá. Já vou mandar aqui o mega servo. Colocar a princesa também. Vamos com o bombardeiro. E vamos segurar um pouco, caso ele faça um contra-ataque agora. Beleza. Tá. Mago de gelo vai morrer. A princesa não. Tá legal. Toma aí meu contra-ataque, rapaz. Só vamos. Vou lançar, caras. Um espírito de fogo. Junto com a arqueira. E vamos nessa. Cara, morte súbita. É agora ou nunca. Largar um gigante. Opa. Largar aqui. Tá. Choquezinho também. Pra anular ele. Vamos lá. Vamos lá. Espírito de fogo. Bela. Caramba. Nem precisar do espírito de fogo. Vou largar a princesa ali na direita também. Pra focar o ataque. Colocar um bombardeiro na esquerda pra eliminar esse príncipe. Então só vamos, rapaz. Só vamos. Nossa. Que filha da mãe. Tudo bem. Tudo bem. Ai. Droga. Não deu pra conter os esqueletos. Mas tá tranquilo. Só vamos. Falta muito pouco pra eu eliminar a torre do rei, né? O castelo dele. Tá. Ele jogou o mineiro. Tudo bem. Ai, droga. Princesa. Show. Esse mago de gelo quase que me ferrou. Tudo bem. Largar a arqueira aqui na direita. Vamos lá. E colocar um spark na esquerda. Colocar um spark na esquerda. Ele acabou de gastar um spark também. Usar espírito de fogo caso ele... Oh, boa. Boa, boa. Mata, mata, mata. Ai. Vai, vai. Choque, choque, choque. Droga. Filha da mãe. Meu Deus. Mas a princesa tá lá na direita. Nossa. Acabou o empate. Meu Deus. Cara, se ele não tivesse essa horda de esqueleto. Esse exército de esqueleto. Eu teria ganho. Tá legal? Mas foi uma partida boa. Mandou bem, cara. Bom jogo. Uau. E mandar um joinha pra ele. Tá certo? Então, rapaz. Acontece, né, moço? Não deu. Enfim, galera. Cara, mas foi um deckzinho assim. Que eu não botava nada nele. Tá legal? Eu, como eu disse. Desde o início do vídeo. É um deck experimental. É um deck que eu tirei da minha experiência. Eu não busquei ele. Não pesquisei nem nada. E é um deck até que deu certo, né, mano? Eu consegui uma vitória e um empate. E o empate foi por pouco. Ali foi bem pouco. Eu tava dominando. Tá certo? Mas, enfim, galera. Vamos lá. Vamos começar aqui abrindo o nosso baú de ouro. Tá legal? Vamos lá. Vamos ver o que que vem nele. Vem ouro. Veio bárbaros. Veio canhão. Beleza. Espírito de fogo. E gigante. Tá legal. Vamos ver o que mais que tem aqui no baú mágico. Vamos abrir essa bagaça. E vamos ver o que que vem. Já começou vindo ouro. Já vem aqui também espírito de fogo. Bárbaros. Cara, vem uma lendária, por favor. Goblins. Goblins lanceiros, né? Cavaleiro. Mini P.E.K.K.A. Cara, guardas. E, por favor, vem uma lendária. Por favor. Vai vir épica, certeza. Mas, por favor, vem uma lendária. Vem. Opa, lendária. Outro Spark. Vou conseguir. Evoluir ele. Meu Deus. Minha nossa, cara. Eu não esperava isso. Vamos já evoluir. Ah, 5 mil. Não dá pra evoluir ele, não. Mas, enfim, galera. Caraca, galera. Será que dá pra usar gemas pra... Pra completar? 43 gemas. Dá? Vamos lá. Vamos evoluir ele. Beleza? Nossa, galera. Eu não botava fé. Tá legal? E, manos. Olha só. Conseguimos aqui o espírito de gelo também no início do vídeo. Tá legal? E, rapá. É isso. Então, caras. É o seguinte. Se você tem algum deck da hora pra usar o espírito de... O espírito de gelo? Espírito de gelo mesmo? Não, meu nome é. Espírito de gelo. E... E o Spark que a gente acabou de pegar. Mano, já vai deixando aí nos comentários, tá certo? Vou olhar todos. Daqui a pouco vou até consultar o meu clã. Perguntando pra eles. Beleza? Mas, então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de Clash Royale no canal. Se curtiram, não esqueçam do like. E, é lógico, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever bem aqui embaixo, tá certo? De assistir meus últimos vídeos de Clash Royale ali na esquerdinha. E também embaixo dos Clash Royale, o meu vídeo mais recente aqui do canal. Tá legal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!